E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS pessoal, com essa maquinona aqui na sua tela DCS AV-8B Night Attack, também conhecido como Sea Harrier Hoje é segunda-feira pessoal, vamos criar a missão, vamos criar a missão de Revo para o Sea Harrier Durante toda essa semana, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Vão ter vídeos aqui no meu canal de reabastecimento aéreo dessa maquinona aqui, do AV-8B Night Attack Estamos aqui no mapa do Cáucasus, eu vou criar a missão aqui Depois eu vou fazer um testinho para ver se o tacanho e o rádio estão funcionando beleza E amanhã, terça-feira, nós vamos começar a missão de Revo Então terça-feira vai ter Revo, quarta-feira vai ter Revo, quinta, sexta e sábado Acompanhe o meu canal aqui durante todo o mês de julho, de todo o ano, desde alguns tempos atrás Eu dedico esse mês só para vídeo de reabastecimento Está mais para um incentivo, né? Porque a maioria do pessoal não anda muito interessado em vídeo de reabastecimento aqui no DCS, né? O pessoal acha muito complicado, muito difícil E vídeo de reabastecimento você precisa de muita prática, muita paciência e muita calma Senão você não faz Revo aqui Então eu vou criar a missão aqui Espera aí, aguarde um instantinho, deixa eu só carregar aqui Vamos criar Beleza, deixa eu só colocar esse aeronave de cá Aí eu tenho o mapa do Calcus, vamos criar vídeo lá Nevada, Golfo Pérsico e Síria Eu até tenho o mapa das Mariana, mas não instalei aqui não Aquele mapa para mim não é muito útil Beleza, deixa eu só dar um zoom aqui Acho que aqui vai dar Então eu vou usar a Senac para decolar e vou colocar o avião-tanque por aqui Deixa eu ver Vou começar com ele Espera aí, deixa eu só salvar esse aqui primeiro Ah, cadê você? Vamos colocar teste Que vai ser um teste mesmo Beleza Qual a data de hoje? Mês de julho Vamos deixar 21 mesmo E aqui vamos colocar 18 horas Se bem que não vai adiantar muita coisa Vou colocar 17 Pronto Tá só, vamos colocar o avião-tanque primeiro Então vamos colocar Revo, né? No caso do Se-Hell eu vou usar o KC-130 Vamos colocar ele aqui Eu vou colocar a altitude dele Vamos colocar 16 mil pés Vamos editar Refueling KC-130 Vamos colocar esse Vamos dar o nome dele sugestivo de Revo Não tem nada a ver não, pessoal É só facilitar Tá, aí todos os vídeos eu faço a mesma coisa O vídeo anda mais rápido Não tem nada a ver não, né? Não tem nada a ver não, né? Não tem nada a ver não, né? Vamos dar o nome de Arco Mas isso você vai ter que colocar nos presets da sua aeronave Vamos colocar um Z-Point aqui Vamos adicionar Aqui eu vou colocar 336 Aqui vai ser o Waste-Track Se você está acompanhando os vídeos de Revo aí Eu já expliquei o que isso aqui Mas eu explico de novo Quando você coloca órbita ou círculo Em relação a esse E-Point aqui O Avião Tank vai ficar dando volta aqui É chato você fazer reabastecimento desse jeito Mas quando você coloca Race-Track Pista de corrida, né? O E-Point 1 e o E-Point 2 Serão os pontos de referência Então ele vai ficar sempre uma reta Volta em outra reta Faz uma curvinha, faz uma curvinha Então ele vai para lá Faz uma curvinha e vem em uma reta Faz uma curvinha e faz outra reta Então ele sempre vai estar em duas retas Ou em duas curvas Ou um do lado ou do outro Então fica mais fácil de você conectar nele E dá mais tempo de você se aproximar Lá que você está se aproximando Ele entra em uma curva É chato Então quando ele passar da curva Você corre e conecta nele Você tem 50 milhas para reabastecer Só conferir isso aqui Beleza Vou colocar nessa velocidade Que mais geralmente não é real O programa muda Então eu sempre coloco um pouquinho mais E vou mudando até chegar ao que eu quero Deixa eu colocar 340 aqui Para ver se ele consegue chegar próximo disso Por causa da altitude, né? Lá no Falco BMS Isso aqui é mais fácil de você criar Aqui quando você cria Clica os pontos do E-Point O programa já cria automaticamente A carga e o combustível Que você tem de carregar Aqui no DCS não Você tem de presumir Que a altitude que você está colocando Vai ser suficiente com a velocidade É complicado É por isso que eu gostava do Falco BMS A dinâmica dele era mais realista Infelizmente não tem rede de simular aqui Então a gente não tem um checklist Para saber que velocidade O avião-tanque tem de estar Em relação a aeronave Que você vai reabastecer Então a gente cria a missão E vai fazendo ajuste Até chegar ao que você quer Então beleza É só conferir isso aqui Aqui está certo O rádio está certo Agora eu vou colocar a minha aeronave Vou colocar ela aqui no Kutak Kutassi Kutassi Vou colocar na Hanoi Para ficar mais fácil E aqui Vamos colocar Treino Cadê? Cadê você? Aqui Beleza Se vai ser eu Vou colocar o nome aqui Não precisa Mas é só para Saber quem é que está criando a missão Beleza Beleza Vou colocar aqui O 967 Só trocar a skin dele aqui Eu estou usando Eu estou usando essa skin Aqui do 240D Beleza Só fazer uma rota Para ele aqui Não precisa Mas é só para Enfeitar Essa rota aqui Não é importante Só para ficar bonito E para ganhar tempo No vídeo Ele vai sair da Hanoi Vamos ver a parte Do combustível Beleza O combustível Interno Deixa eu colocar Uma carga Aqui Espera Não Essa aqui Essa aqui está boa Beleza Essa aqui está boa Vamos tirar Esse tanque aqui E tirar Esse aqui Observe que ele ficou com um Você pode tirar o outro No Mirage Não acontece isso É como eu já expliquei No vídeo dos Mirage Agora eu não sei Se eu coloquei Os vídeos do Mirage Antes ou depois desse Mas tudo bem Vou explicar de novo Os módulos do DCS Da Raziban Do Mirage E do Seher Você pode colocar Tanque de combustível Vazio Ali eu estou com 7 mil libras De combustível Quer ver? Olha lá Foi para 9 Olha Foi para 11 Copiou? Mas como eu estou fazendo O vídeo de reabastecimento Eu coloco o tanque vazio Olha lá Vazio Vazio Então quando eu decolar Lá da Hanouê Esse tanque vai estar vazio Quando eu encher Quando eu terminar O revo Nesse caso aqui Eu vou ter 11 mil libras De combustível Demora um pouquinho Mas fica melhor Para você treinar Copiou? Simples, né? Olha lá Estou com 7 mil Quando eu terminar De reabastecer Ele vai ter Um total De 11 mil libras De combustível Deixa eu ver aqui Aqui já está completo Aqui não precisa Mexer mais nada Agora aqui Tem de mexer Eu tinha O Seher Na medida Que você vai salvando Ele deixa os Presets salvos Beleza O preset 18 É o do avião tanque No meu caso aqui É o preset 18 No meu caso aqui Pessoal Você pode configurar Esses presets Aqui do jeito Que você quiser A princípio Na medida Que você vai mexendo Aqui Ele vai salvando Deixa eu ver Da base A base Não vai precisar Porque eu vou estar Na Hanouê Mas se você tiver De taxiar Alguma coisa Seria bom Eu vou colocar Na Hanouê Aqui Para o vídeo Andar mais rápido Eu vou ter de fazer Um testezinho Rapidinho Aqui Para ver Para ver Se o Rádio E o TACAM Está funcionando Certinho O TACAM É 55Y É isso mesmo Deixa eu conferir Lá Isso O TACAM É 55Y E o Rádio É 251 Se você conferir Nos seus presets É por isso Que eu gosto De presets O 251 É o Rádio 18 Beleza Eu só vou fazer Um teste Aqui E amanhã Amanhã Vamos usar Essa mesma missão Para fazer o Revo O primeiro Revo Do SeRewer Copiou pessoal Vamos fazer Só um testezinho Aqui E amanhã Eu executo A missão Para o vídeo Não ficar muito longo Acompanhe aí Coisa rápida Beleza Beleza Vamos carregar Vamos carregar Bora lá É Mês de julho Que esse céu De brigadeiro Céu azulão Olha o tanto de luz Que tem aqui No ambiente É Vamos ter de mudar Isso no vídeo Notou Aqui ó É Mapa Mapa Rota Beleza Não vou usar Isso aqui Mas só para ficar Bonito no vídeo Espera aí Eu vou decolar Ali Vou entrar Em contato Com O avião tanque Que está aqui E vou conferir O rádio E o tacã Ao mesmo tempo Eu já vou saber Se a velocidade Está aceitável Geralmente Eu faço isso Para testar Se não der Eu tenho de mexer Na altitude Ou então Na velocidade Do avião tanque Como não tem Um checklist Do DCS Explicando como faz isso A gente tem de se virar Bora lá Porque as vezes Você vai fazer Um heavy A velocidade Está lenta demais Ou ao contrário Está rápida demais Mas isso depende Da altitude Que o avião Tem que estar Deixa só Para ver se está tudo ok Controles Beleza Isso aqui é só um teste Para ver se o tacã E o rádio Está funcionando Amanhã Que eu vou executar A missão Só decolar rapidinho Ali Só para ver isso 120 130 140 150 Sobe Baratinha Recolhendo Trã de pouso Pode pegar a velocidade Para eu pegar Um altitude Aqui Olha lá Estou com 7 mil Libras Amanhã Quando eu terminar De reabastecer Ele vai estar Com 11 mil Libras Só pegar um altitude Aqui para ligar O rádio E para ver Se o tacã Está funcionando Sobe Barata 3 mil 4 mil 4 mil Só para ter uma margem De segurança Que aí eu vou ligar O piloto automático Espera aí Beleza Piloto automático Beleza Vamos conferir O rádio aqui Aqui O pré-7 18 Ops 251 Beleza Vamos ver se o rádio Está ok Avião tanque Vamos ver qual altitude Que ele vai falar E a velocidade Ou seja A altitude Dele é De 17 mil Pés E a velocidade Média De aproximação De 240 Agora vamos Configurar o tacã Para ver se está tudo ok Só diminuir Isso aqui Aí o ícone Dele vai aparecer Aqui Vamos ligar O tacã Tcn Ligado Desligado Ligado Desligado Ligado Você já digita Aqui no meu caso É 55 Dá enter E troca Aqui para Y Olha ele aqui Esse DME É a distância Em relação A você E o tacã E essa setinha Aqui é o rumo Dele Isso aqui É a noite Isso aqui É a noite Uma mão na roda Aí você aponta Para lá E sobe Para a altitude Que ele falou Olha lá Beleza Escreviu uma coisa Aí ó Nós vamos nos encontrar Próximo Da altitude A Aqui a rota dele Então eu vou cruzar Com ele mais ou menos Por aqui Pegou? Olha ele ali Isso é o avião tanque Essa é a distância Esse é o rumo E quando eu chegar É só procurar ele Isso aqui A noite É mais complicado Durante o dia É com céu De brigadeiro Ou seja Céu limpo É fácil Mas a noite É complicado E todo mundo sabe Que os vídeos noturnos Do DCS Que está virando Terror O pessoal estava reclamando Que queria o trem escuro Agora ficou escuro demais Copiou pessoal? Agora Amanhã Amanhã Eu vou executar o vídeo Isso aqui É só a criação Da missão Para ficar O entendimento Pegou? Então amanhã É terça Quarta Quinta Sexta E sábado Durante toda a semana Vai ter vídeo De reabastecimento Do AV8B Na de ataque Copiou pessoal? Naquele esquema Gostou do vídeo? Dá o joinha Não gostou? Dá o dislike Mas por favor Compartilhe o vídeo E assina o canal Pessoal Não custa nada É só apertar o botãozinho Aí embaixo Valeu Até amanhã Obrigado Tchau Tchau Tchau